Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é patrocinado pelo Bruno Almeida, que comentou como consultar para saber se é roubado ou não. Aqui num vídeo onde eu mostro onde você pega o chassi. Se você não sabe, tem esse vídeo aqui, vou deixar na descrição que eu mostro onde você pode achar o número do chassi da sua bicicleta. Então, eu achei alguns sites que podem te ajudar. Bikesroubadas.com.br Então você já tem o número do chassi, você vai lá e coloca, vou colocar um número aleatório aqui e busca. Vai mostrar aqui para você se a bike tiver, aqui ó, você tem que incluir a sua bike. Perfeito? Para que ela possa constar aqui no sistema, no sistema junto com os fabricantes e tal. Então você vai comprar uma bike na bicicletaria, você vai lá, anota o número, pega lá no seu celular, coloca esse número e você vai, se tiver cadastrado aqui, falar, ó, ó, essa bike aqui não dá, né? Porque está cadastrado aqui no Nacional de Bicicletas Roubadas. Tá? Uma outra possibilidade, pelo menos aqui no estado de São Paulo, onde eu moro. Mesma coisa, você vem aqui, coloca o chassi, tá pesquisando, como eu coloquei um número aleatório aqui, ó, resultado, não consta, não registrado. Então se você colocar aqui um chassi verídico você vai ter uma resposta que não consta não registrado ou, ó, aconteceu aqui, ó, número do BO, nome da delegacia, data, resultado você fala, pô, essa aqui ter um resultado aqui pô, essa aqui não dá para comprar, né? você pode até falar, pô, a bicicletaria aqui, ó, se não consultou se a bike é roubada a bike é roubada aqui, ó, ó, ou a bicicletaria, ou você liga, ó, lá 190 e fala, ó, encontrei a bike tal em tal bicicletaria eu acho que com uma movimentação grande, assim, tem lugares que não tem tempo de pesquisar mas eu acho que deveria ser um procedimento vai receber uma bike a pessoa chegou lá quero pegar essa bike e comprar uma melhor e e pagar a diferença sabe? então tá aí uma coisa muito interessante de fazer encontrei no PIA né, do Paraná então você mesma coisa aqui, ó ah, registrar bicicleta no cadastro Minha Bike perfeito, você vai cadastrar e vai, caso aconteça aqui, ó, no onde tem o número de cérebro no movimento central o cubo onde são fixados os pedais próxima presilha do banco na no canote, né na gancheira o garfo traseiro na parte frontal do quadro o anexo fotos da bicicleta todas as outras fotos não pode passar 32 mega é um número pequeno lá, o registro imediato e aqui você também pode pesquisar perfeito procurei outros estados não achei muita coisa tem aqui o bike registrada né, você registra eles tem até um selinho até facilita identificar você pode passar o o QR Code o leitor de QR Code no selo e você saber né quero comprar não, quero comprar o selinho colega né, isso aqui tá virando mais ó, alguém quer Canon Day Scalp 26 mil reais ou uma Tarmac 26 e 500 meu Deus do céu pessoal tá sem noção né né é por isso que bicicleta tá caro os caras botam o preço que eles querem tem gente que compra tá difícil assim né algumas estão virando por isso que tem mas aqui tem os aqui ó, todos os bicicletas anunciados são registrados em nossa barra de dados em nossa barra de dados e passam por uma validação de procedência o louco o bike registrado tá virando uma virou uma loja de bike e vende seguro também e não consegui no site como é que compra né eu não sei se eu vou entrar aqui vamos ver porque você pode minha conta aqui aqui é a minha baquina que eu gente eu não consigo nossa virou virou uma loja de bike virou uma loja de bike eu não consigo ridículo agora eu não consigo vir aqui você vai incluir minha minha bike mas não estou conseguindo ó anunciar outra bike só anúncio então vou ter que anunciar a bike para registrar aí eu removo o o anúncio não consigo ser meu deus decepcionado em ó mas aqui ó você passando o que tem aqui ó você coloca um adesivo aqui então as pessoas sabem que não vai dar nada porque você registrou é um é um nível de segurança a mais né aqui ó bike registrada não sei o que tudo tipo aqui ó o nome de série todo é nomes fictícios né aqui ó pode procurar digamos que esse número de série é um real né você falou ó bike roubada e eu não achei como é que foi deve ser só pelo porque esse aqui é o aplicativo no caso o android então eu acredito que no aplicativo tenha como efetivamente você procurar porque o site virou realmente só de comércio de bicicleta assim ó o motivo do nascimento do bike registrado simplesmente acabou no site eu não consigo nem incluir bicicleta só consigo incluir anúncio ridículo hein fiquei meio decepcionado bom espero que tenha respondido a a questão do Bruno Almeida né como é que faz bicicleta roubada polícia santa catarina então aplicativo gratuito vamos ver que aplicativo gratuito é esse o bike registrado o bike registrado que virou um um bike shop colocar aqui rio grande de do sul tcheba hoje bicicletas roubadas é é é só notícias de bike roubadas às vezes não tem é só notícias de bike roubadas às vezes não tem grande diferencial né porque uma loja tem loja tudo em qualquer lugar rio de janeiro vou colocar cadastro de bike roubada tira a polícia é um cadastro nacional é realmente só o paranaense é realmente só o paranaense o que mais que eu queria mostrar já mostrei aqui ó aqui ó mostrando bem direitinho aqui ó carei noventa e nove por cento das bikes novas é aqui no movimento central embaixo né a secretaria de são paulo tem uma aqui ah é o site de são paulo bom é isso pessoal espero que ajude né caso aconteça alguma coisa espero que não espero que estejamos todos salvos né desses criminosos é isso valeu e até o próximo vídeo